de senadoras e deputadas reagiram ao veto do presidente Jair Bolsonaro no trecho de um projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. As parlamentares agora articulam a derrubada do veto pelo Congresso. Para se derrubar um veto, para todos entenderem aqui, são necessários 257 votos de deputados e 41 de senadores para essa rejeição. Ainda não há data para análise do veto pelo Congresso Nacional. Na justificativa do veto, o governo alega que a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos não se compatibiliza com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino, além de não indicar a fonte de custeio ou medida compensatória. O custo para a distribuição gratuita de absorventes era de 84 milhões de reais e estava previsto no orçamento. A gente discutiu bastante já sobre esse tema, né? A gente ontem aqui no 3 em 1, mas agora nós temos novidade. Nós temos reação da bancada feminina, tanto no Senado quanto na Câmara. Bruna Torlai, você começa. Essa reação era esperada? Essa reação era esperada, sobretudo porque as pessoas que estão envolvidas nessa reação vão usar agora, mas como uma arma para atacar. Ai, que falta de sensibilidade, que horror, o presidente não quer distribuir. Sendo que, na verdade, o problema de não estar ali discriminada a origem, a fonte do custeio é um problema técnico que tem relação com o veto. E ontem eu já levantei aqui um problema. Vamos imaginar o seguinte, esse é um produto que toda mulher usa, toda mulher de qualquer faixa social. A partir do momento que você tem uma distribuição em lugares onde pessoas que precisam ou não terão acesso e poderão adquiri-lo, se você não tem nenhum tipo de controle na distribuição, contra a qual eu já me pronunciei ontem, porque eu acho que o Estado não é pai de ninguém para ficar dando absorvente, eu sou completamente contrária ao Estado ter que distribuir absorvente feminino. e são, ai, mas algumas pessoas não podem, ainda tá, tá, tudo bem. Nesse caso, também acho ruim, tá, mas nesse caso você tem que ter uma eficiência. Então tem que ser via SUS, com controle, feito pela ginecologista que atende cada mulher. A gente sabe que não são todas as mulheres que frequentam, não são todas as mulheres que vão. E aí você pode ter desvio, porque você tem sempre problema com distribuição desse tipo de coisa. Então é muito complicado distribuir um tipo de produto que é usado regularmente, né, e quanto você vai distribuir. Então é um projeto que só podia ter vindo de onde veio, né, só podia ter a autoria de quem tem, que é algo completamente descabeçado, que não leva em conta, inclusive, o tamanho do Brasil, né, a dificuldade de se implementar. E a maneira de se colocar teria que ser assim, colocar em escola, né, e as pessoas iam lá. Ia ficar indiscriminado, não ia haver nenhum controle. Quanto ao orçamento, esse argumento de, ai, mas nós temos para auxílio paletó e não temos para absorventes. Não tem que ter para nenhum dos dois, pelo amor de Deus. O problema é, justamente, isso gera argumentos para essa bancada feminista que está reagindo, o fato de a gente ter uma série de benefícios absolutamente esdrúxulos e ridículos como auxílio paletó para deputado, né, os privilégios para juiz. Todas essas coisas absurdas, e aí, claro que, a gente fala, pô, e aí para a população que precisa não vai dar? E aí acaba o Estado dando. Mas até quando, no Brasil, a gente vai ter essa lógica de esperar tudo da mão benevolente do Estado? Eu acho isso um terror, eu acho isso péssimo, e não vejo com maus olhos o veto da maneira como ele foi feito. Mas sei que vai ser explorado politicamente contra a figura do Presidente da República. Muito bem, nós estamos falando aqui, gente, da sanção do Presidente Jair Bolsonaro criando o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, mas vetando o artigo primeiro que previa essa distribuição gratuita de absorventes higiênicos e o artigo terceiro que estabelecia quem se beneficiaria com isso. Eu tenho aqui a lista, rapidamente passando a informação para vocês. Nós estamos falando aqui do veto para estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino, mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, mulheres apreendidas e presidiárias recolhidas em unidades do sistema penal e também mulheres internadas em unidades para cumprimento de medidas socioeducativas. Tá aí, Piperno, eu quero saber de você o seguinte, agora um comentário mais político, né? Esse veto do Presidente da República vai ser derrubado? Paulo, eu acho que vai. Até porque, bom, primeiro que o governo não é bom no tema saúde pública, né? E segundo, Paulo, que eu fui informar com muita gente hoje sobre esse tema, e na verdade, esse projeto de original, ele não tem rigorosamente nada. Sabe por quê? Porque o projeto semelhante foi aprovado e, aliás, já foi colocado em prática em 2019, lá na cidade do Rio de Janeiro, do então prefeito Crivella, que, ao que me consta, não era lá um revolucionário, um homem de esquerda. Aí, em seguida, a cidade catarinense de São José fez a mesma coisa. E Santa Catarina, até onde eu sei, também não é um bastião da esquerda brasileira, né? Aí, em janeiro de 2021, isso foi aprovado no Distrito Federal. Um pouco mais tarde, o governo do estado de São Paulo aprovou o projeto e já colocou em prática também dignidade íntima. E veja, em todos esses locais, esses absorventes são distribuídos aí na rede pública de ensino. Até porque o objetivo é, de fato, atingir pessoas que precisem de baixa renda e também pessoas mais vulneráveis. E aí, em outros estados, olhando aqui, a lista é grande. Bahia, Pernambuco, Maranhão, Sergipe, Tocantins, Piauí, Amazonas, Alagoas, Rio Grande do Norte, Amazonas, Minas Gerais, do governador Zema, Rio de Janeiro, Paraíba. Quer dizer, em todos esses estados, ou iniciativa semelhante já foi aprovada, ou está em vias de implantação, ou os projetos estão tramitando. Ou seja, Paulo, não há novidade nenhuma em relação a estados com governantes um pouco mais solidários e um pouco mais preocupados com a questão de saúde pública. Serrão, faço a mesma pergunta para você. O veto vai ser derrubado? Olha, muito provavelmente esse veto vai ser derrubado, sim. A margem para ele ser detonado é bem fácil, bem previsível, bem pequena. A toda já foi criada a narrativa, já foi criada a demagogia em torno dessa questão. Uma coisa é você defender a questão da saúde pública. A outra coisa é você fazer um projeto sem você saber como ele será efetivamente custeado. Aqui no Brasil, o Tesouro Nacional é um saco sem fundo. Temos dinheiro para tudo e não temos dinheiro para nada. O dinheiro se gasta em porcaria, se gasta em bobagem e não se gasta em coisa essencial. O cidadão brasileiro não tem controle efetivo sobre os gastos do Estado. Seus representantes que deveriam fazer isso, não o fazem com competência. Temos aqui os tribunais de conta da União e dos Estados, controladoria geral da União e por aí vai, que também não fazem esse controle efetivo. Ou então, se fizessem, não haveria tanta corrupção como a gente vê por aqui. Então, vou dar uma solução mágica. Rodrigo Constantino, você vai poder me matar depois dessa sugestão. Vamos criar a Absorvibrais. E a presidenta dessa empresa, eu já vou indicando, a deputada Taba Tamaral. Eu só não sei se o financiador de campanha principal e mentor intelectual dessa parlamentar vai gostar da minha ideia. Porque essa Absorvibrais vai concorrer com a P&G, da qual o padrinho da deputada é um dos membros do Conselho de Administração. E essa empresa, ela tem grande interesse em vender, sim, esses absorventes para a máquina pública e ganhar dinheiro. Mas, pô, mas se criar, Absorvibrais, que o Serrão está propondo e vai atrapalhar a iniciativa privada. Então, isso vai ficar meio esquisito. Então, vamos levar a coisa séria no Brasil. Não pode ser, as discussões não podem ser dessa maneira. É mais uma armadilha que foi criada, utilizando-se um discurso supostamente feminista para taxar no Bolsonaro o toque de machista. E ele vetou porque ele é machista, ele é um demônio e tem que perder a eleição. É o que está por trás da verdadeira proposta. A gente tem que ter mais seriedade quando trata dessas questões com o brasileiro. O brasileiro adora receber coisa do Estado. É Estado dependente. Então, essa demagogia foi lançada e é mais uma armadilha para Jair Bolsonaro cair feito patinho. Constantino, tirando toda a politicagem desse assunto e procurando a gente aqui debater e discutir uma certa solução para esse tema, porque esse é um tema muito delicado, extremamente delicado. E principalmente para as mulheres. Nós não somos mulheres, a gente não sabe o que é menstruar. Porque, ao mesmo tempo, a gente discute muito a política liberal. Consta a coisa de você focar, em primeiro lugar, na pobreza, combater a pobreza, enfim. Mas isso é um problema imediato que está aparecendo. Nós estamos falando de sangue escorrendo na perna de uma mulher. Principalmente uma mulher em situação de vulnerabilidade, de pobreza. Eu quero uma avaliação sua. Você, como um liberal, consta como é que a gente consegue conciliar isso. Ao mesmo tempo, a gente não partir para o populismo e ter uma solução que seja um pouco mais imediata para um problema que realmente existe. Paulo, eu não estava presente no programa ontem, quando vocês debateram isso. Espero que tenham sentido saudade e falta. E aproveito, então, para falar agora tudo de uma vez. O Serrão chega atrasado. Eu já criei a Chico Braz, inclusive com o slogan O Sangue é Nosso. Já tem até logo. Tudo está lá no meu Twitter, R Constantino. E, obviamente, é uma provocação. O ponto mais relevante aqui, Paulo, é aquilo que a Bruna trouxe. E a postura do Piperno mostra, em contraste, a importância do que a Bruna disse. É o monopólio da virtude. A esquerda apela o tempo inteiro para isso. Você é a favor do meio que eu estou apresentando? O Estado distribuir sem apresentar fonte absorvente? Não, sou contra esse meio. Então, você é insensível e não liga para as mulheres que estão sangrando. Então, isso é uma tática velha de não debater, de encerrar o debate. Eu poderia dizer o seguinte. Então, você é a favor do Estado distribuir alimento. Ou as pessoas vão morrer de inanição. Ah, lembrei. Na China, na União Soviética, nos países comunistas, onde o Estado tentou produzir os alimentos, é que as pessoas morreram de fome. Enquanto que nos países capitalistas sobrava alimento, felizmente. Então, é uma falsa dicotomia, é um falso debate. É pura sensacionalismo e pura demagogia. É uma forma de você sinalizar a falsa virtude. Eu defendo o Estado fazendo isso, portanto, eu me preocupo com os outros. Se você é contra o Estado fazendo isso, você só pode ser contra os outros. E ainda fico na dúvida de como é que vai encaixar com as feministas. Aquela turma mais natureba que acha que tem que deixar escorrer mesmo o sangue, porque isso é a natureza. Isso é um outro debate. Então, está tudo muito mal colocado. Eu brinquei com a criação da estatal, mas uma coisa eu acho que é uma solução interessante que eu vi a advogada Flávio Ferronato apresentando. Que tal colocar os presos para trabalharem e produzirem isso e aí distribuir? Opa, isso já parece um pouquinho mais interessante, mas aí acho que a esquerda não vai gostar. Paulo, está tudo fora de lugar. É tudo pura demagogia para tentar atingir o presidente Bolsonaro como alguém insensível, misógino e por aí vai. Eu destaquei algumas mensagens aqui. Tem uma de um pseudo intelectual que se diz conservador, mas virou um antibolsonarista histérico e guru da patotinha de esquerda da imprensa. O que esperavam de um governo que tem 600 mil mortes nas costas? Que fosse pagar os absorventes das meninas? Repara a demagogia, parece o Freixo falando, né? Colocou todas as mortes na culpa do governo, ignorou a Argentina, ignorou o mundo, a pandemia e depois diz que o presidente não liga para as meninas. Então, se o Estado não distribuir, é porque não quer que tenha. Aí tem um outro que é de uma rádio, que tem parceria com a China, e ele diz o seguinte, tem imbecis e eugenistas sociais achando que o comunismo será instaurado com a distribuição de absorventes para a mulher pobre. Onde é que a eugenia entrou nessa história? Então, se você é contra a distribuição pelo Estado, sem fonte de renda definida, de absorvente, você quer eliminar essas pessoas? Eu não sabia que sangrar matava. Acho que ele deve ter confundido que isso vai gerar uma hemorragia incontrolável, alguma coisa assim. Veja um nível de ignorância ou de má-fé, né? E o principal de todos, esse eu vou dar nome aos bois, é o deputado estadual Arthur Duval, mamãe chorei, né? Taba Tamarau apresentou um projeto para distribuir absorventes gratuitos. O custo, 5 bilhões de reais. Ela já tinha vetado a lei da providência, votado contra. Taba não cansa de lembrar a todos que é de esquerda. Ah, isso é antigo. Desculpa, o recente é outro. Alguns liberais estão se perdendo no personagem. Camisinha e absorvente não são privilégios. Privilégio é auxílio paletói e tudo mais. O pessoal, o Paulo Guedes é perfeito, está confundindo o liberalismo com o anarcocapitalismo. Ou seja, para ele que reconhecia que era um projeto populista de esquerda, antes, agora, só um anarcocapitalista pode ser contra o Estado sair distribuindo por aí, sem fonte de renda definida, absorvente. Paulo, isso é um debate que está totalmente fora de lugar. A turma está usando isso, explorando isso, para a demagogia barata. Vamos reconhecer isso aqui. Eu, como liberal, você perguntou, respondo. O Estado não é um agente clarividente e benevolente. Não é? Se o Estado não distribuir, não quer dizer que as pessoas não vão ter acesso. O Estado não distribui absorventes nos Estados Unidos e as mulheres pobres têm acesso. O Estado não distribui alimento e as pessoas não deixam de comer por conta disso. A gente vai discutir mais sobre esse tema, mas agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Fica por aí. Agora sim, nós temos o break aqui para a gente discutir, para quem nos acompanha principalmente pelo YouTube, nos canais do 3 em 1 e da Jovem Pan News. Temos um pouquinho de tempo. Vou pedir para vocês serem um pouco mais curtos. E se a gente puder focar na solução, existe o problema, Bruna? Como que soluciona? Em primeiro lugar, não se soluciona via Estado. E se houvesse, de fato, alguma preocupação, seria diminuindo o gasto público para que o custo de vida descesse, diminuindo a carga tributária, e aí o custo de vida fica baixo. E aí as pessoas têm acesso. E mesmo as pessoas pobres, elas conseguem comprar todas essas coisas. O problema é o seguinte, a política esquerdista, ela tem que aumentar o Estado justamente para tornar essa dependência absolutamente necessária. Então é um círculo vicioso que acaba com tudo. Agora eu só queria lembrar uma coisinha aqui. Outro dia eu estava ali vindo ao trabalho no metrô e eu ouvi uma mensagem muito curiosa da voz ali do metrô. Além, claro, de pedir para a gente ficar com a máscara na cara. Tudo bem, essa é normal. Eu ouvi a mensagem assim. Por favor, é proibido dar esmola para as pessoas que estiverem pedindo. Evite fazer isso. Aí eu falei, caramba, na cidade de São Paulo, estão sugerindo, o Estado, a Prefeitura, estão sugerindo não fazer caridade. E absolutamente ninguém se choca com isso. Então as pessoas têm que se tocar que o que a gente vive hoje é o Estado simplesmente querendo proibir as pessoas de agirem da maneira que elas agem, inclusive no que diz respeito à caridade. Piperno, eu tenho 30 segundos. Tranquilo, 30 segundos é mais do que suficiente para dizer que realmente o prefeito Crivella, que foi o primeiro a fazer isso distribuído para a rede pública de ensino, deve ser um marxista revolucionário ou quem sabe um trotskista defensor da revolução permanente. É só um demagogo. Serrão, você. O absorvente tem uma tributação de 27,5%. Então, não seria a hora de sentar o poder estatal e as empresas que fabricam ou importam ele e baixarem esse valor para torná-lo acessível à população? É conta, é matemática, não é matemágica. Constantino, para a gente fechar. Para a gente fechar, nunca caiam na falácia do monopólio da virtude. Eu defendo o Estado fazendo isso porque eu sou uma pessoa do bem e se você é contra esse instrumento, você é do mal. Isso é uma tática antiga manjada da esquerda e sem isso acaba a esquerda.